Os irmãos já viram falar de hinos com erros teológicos? Eu vou citar dois hinos aqui pra você nunca mais cantar, meu irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com as letras. Às vezes você está profetizando, luta pra você mesmo. Um corinho muito antigo que a gente cantava nas nossas igrejas antigamente, que não se deve cantar, é aquele que diz assim Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Tá vendo? Você está pedindo pra ser um vaso na mão do oleiro. Aí você fala assim, quebra minha vida e me faça de novo. Rapaz, você está pedindo pra você ser moído, você ser quebrado. Você está pedindo luta, meu irmão. Quebra minha vida e me faça de novo. Então o oleiro, ele tem que moer o vaso, tem que destruir tudo pra construir de novo. Então quando você canta isso aí, você está pedindo luta. Talvez você não saiba, meu irmão, eu estou passando uma luta terrível. Mas você pediu, você cantou isso aí. Tem um outro também. Um outro hino de um cantor famoso que diz assim É Entra na minha casa, entre na minha vida Entre na minha casa, entre na minha vida Mexe com a minha estrutura E sara todas as feridas Você está pedindo pra mexer com a sua estrutura Você está pedindo Então luta, meu irmão Entre na minha casa, entre na minha vida Mexe com a minha estrutura Então você está pedindo luta, meu irmão Então pare de cantar essas músicas com erros teológicos Músicas com erros teológicos Tem uma outra música, deixa eu ver se eu me lembro aqui Adorai a Deus no dia do luto Adorai a Deus no dia do luto Então ali, aquela música, aquela letra de uma cantora famosa Também que hoje está em estado vegetativo Aquela cantora cantou muito essa música E hoje ela está em um estado vegetativo Ela pediu luta Adorai a Deus no dia do luto Um dia minha esposa ia cantar esse hino na igreja Aí Deus falou pra ela pra não cantar Então você está pedindo luta, meu irmão Você está pedindo luta, luta, luta Então cuidado, meu irmão Com hinos com erros teológicos Muito cuidado Primeiro você tem que ver se a letra está embasada na palavra de Deus Se não estiver embasada, meu irmão Rejeite muitas músicas evangélicas hoje Que a letra não está embasada na palavra de Deus Deus abençoe a todos Então o que é importante é que a letra está embasada na palavra de Deus O que é isso?